Pois bem, meus amigos, fim de papo aí na Arena Castelão e a pergunta que o torcedor se faz é a mesma. Até quando seguiremos jogando dessa maneira desorganizada e até quando sofreremos aí com erros cometidos pela arbitragem? Ceará 1, Palmeiras 2 no Castelão. Jogo que já seria já chato por si só, pra gente, por conta da equipe qualificada do Palmeiras. O Ceará que começou jogando, travando a maneira do Palmeiras de jogar, mas em erros bobos. Tomou logo dois gols em seguida e aí já complica bastante o jogo. O Ceará que fez um roteiro um pouco parecido das outras partidas que jogou dentro de casa. Muita vontade, muita força, muita raça, mas infelizmente pouca organização. A equipe que vem de fora sabe explorar os nossos pontos fracos. E infelizmente eles parecem não ser corrigidos como bola nas costas, que foi o que o Palmeiras mais usou durante o jogo. O Ceará que sofreu logo, terminou no primeiro tempo com 2x0 no placar. E aí, meu amigo, qualquer pensamento de jogo que se tinha no início foi pro espaço. No segundo tempo você retorna pro jogo, tentando aí de alguma maneira reverter o resultado negativo. E aí logo no início uma expulsão realmente pra acabar com qualquer, como é que eu posso dizer, qualquer resquício de tática e de qualquer coisa programada no vestiário, qualquer tentativa de reação. Mas não, o Ceará ainda tentou, ainda no finalzinho, conseguiu um gol ainda no final do segundo tempo com um mendorça de pênalti. Mas infelizmente o placar foi esse de derrota. Ceará aqui dentro de casa tem se provado uma equipe de muita luta, de muita entrega, que se esforça, que tenta ir no abafa, mas segue muito desorganizada. Muito indo na base do abafa pra conseguir os seus resultados. É uma equipe corajosa, é uma equipe corajosa, mas até pra ser corajoso tem que ter um pouco de tática avançada. Tem que se ter um pouco mais de tato do momento em que se deve atacar o adversário e não sair feito maluco, como vencido nos últimos jogos. Enfim, torcida que hoje chegou aí nos seus 50 mil sócios, o maior programa de sócios do Norte e do Nordeste, mas que infelizmente não saiu feliz do estádio com essa vitória do Palmeiras. O torcedor merecia mais e é o que a gente espera daqui pra frente. Quem sabe uma mudança no comando seria a solução. O torcedor tá pegando muito no pé com isso. Mais uma vez o técnico Marquinhos Santos vaiado na escalação inicial, gritada no estádio, antes de começar o jogo. Enfim, são elementos que preencherão a nossa semana decisiva pra Sul-Americana, que é a competição em que o Ceará ainda está viva e agora enfrenta o São Paulo no Morumbi. Com qual cara esse Ceará vai entrar lá contra o São Paulo? Com qual modelo de jogo que o Marquinhos vai entrar? Só saberemos lá e eu vou estar lá trazendo tudo pra vocês. Valeu galera, bora vozão. Tem muito caminho pela frente, nada tá perdido. São 24 pontos e ainda tem muito campeonato pela frente. Dá pra gente almejar muita coisa boa ainda, mas tem que mudar e mudar logo. Valeu galera! Tchau galera!